Ligue! Muitas vezes eu falo, falo, as pessoas não me entendem. Por que que isso acontece? Isso acontece porque você não abre a boca direito, você não move sua língua direito. Pessoal, o segredo tá todo na língua, na forma que você move seus lábios, você tem que abrir a boca, pronunciar direito. E nesta live de hoje eu vou te explicar aqui várias pronúncias e frases também muito importantes para o seu dia a dia. A gente tem aqui no tema de hoje é ligar e desligar. Sim, ontem a gente aprendeu anmachen e ausmachen, vocês lembram? Hoje a gente vai aprender o einschalten e o ausschalten. Einschalten, ausschalten. Isso também é ligar e desligar. Einschalten, ligar, ausschalten, desligar. Antes da gente ir para as frases, um detalhe de pronúncia. Olha aí no seu PDF quem é novo por aqui que tem muita gente nova. Seja bem-vinda, seja bem-vinda.